Eu vou lembrar disso daí quando você me chamar também pra sair, mano. Eu vou lembrar disso daí, tá? Depois eu chamo ele, eu só vou ver o churrasão, velho. É, mano. Ai, ai. O que é isso aí? Saiu uma selvagem aqui, mano? Ai, churras! Caralho, churras! Calabando! Pô, cara! Vai, Aquário! Vem daí, mano! Pelo amor de Deus! Pô, velho! Parece minha avó, mano! Calci, mano! Mano, estão em último aí, mano! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, mano! Que você que é autor de...